Olá meus amigos do canal Família Bugiganga Hoje nós estamos aqui para mais um jogo Piconico Ihuuu, né Lucas? Isso! Galera, esse jogo do Piconico é muito legal E dependemos um do outro para conseguir passar as fases, né Lucas? É, só o de corrida que não é muito assim É, a corrida é cada um por si, né Lucas? É, e o de futebol Eu não sei se eu abro ou deixo você ir e vambora Não pai! Olha aí! Ô pai, mas ali estão meio suscrito de ajuda É mesmo? Eu estava só brincando Tá bom? Tá bom Ó, mas você abre o portão que você vai abrir para mim lá? Vou Beleza, cara Vai lá, vambora Abre o portão Ô pai, você tem que clicar de novo no negócio Ah, tá, para subir Meu Deus do céu Nada Que pesão é esse que vem aqui em cima? Não sei Abre aí para mim agora Sai Pronto Uh Vamos lá, galera Eu, pai, eu queria te deixar preso ali Ai, mas você sabe que você precisa de mim Eita, que é isso? Ô Você vai na passagem subterrânea Uhum Você vai entrar aqui, clicar Ô Será que o que aquela bolinha ali faz, hein? Não sei Será que você vai precisar dela? Ei, sai do botão Só para ver o que tinha acontecido O portão lá abriu Vai lá, você vai ter que pular e abriu para mim lá O azul Ah, tá Vai, para de ficar segurando o portão Ah, tá Vai Vai Ó Você tem que ficar nele Vai, abre o azul agora Ih Vai, abre mais um Ah, beleza Oi Ô Vai me deixar aqui? Ih, cara Não, ali a alavanca Será que você... Ah, tá Tô boiando aqui Minha cabeça bugou aqui, mano Tava procurando isso aí O que eu ia fazer? Vamos lá Ai, ai Você abriu para mim lá sem querer, Lucas Isso é Ah Tchau, pai Vou embora Você tem que segurar no giz, pai Pera que agora vai Ah, tá zombando de mim, né? Ah, tá engraçado Ai Por que, papai? Você é tão ruim assim de jogo Tá engraçado Você tá zombando de mim, amor Você tá zombando de mim, cara Vamos Era só essa passagem, pai Ah, e eu achei que eu tinha que se virar para cima Ah, não, Lucas Não vale, cara O que você fez isso com o Pico Nico? Ô, pai Nós vai ter que subir, eu acho Aqui, ó Você nem adianta Você vai precisar de mim? Uhum Olha, aperta aí para ver Ó Eu acho que nós vai ter que subir Será que é? Tá para subir aqui, não? Deve ter botão, pai Pera aí, Tau, espera Tem aquelas bolas para ficar segurando Ou barril Ou Deixa eu voltar de novo e pegar Você tem que segurar a buchice Você não pode ficar clicando, pai Mas depois tem que soltar, não é? É isso, finalmente Espera, agora vai Calma Ah, que dificuldade Vai, tenta subir É mal fácil Mal fácil para quem já sabe Prontinho, Pico Nico Nossa, ia longe, hein Cara, que isso Eu não ia conseguir nunca Vai lá, pô Subindo Chegou o Pico Nico Cara, muito bem Muito bem, muito bem Vai lá, Pico Nico Nós somos de pão, Pico Nico Irmãos Gêmeos Nossa, que legal Vai lá, pula Não é para ficar pulando na minha cabeça, não, mano Tem que subir Eu vou não ir subir lá Ai, que não é Você tem que me jogar lá embaixo Não Ai, ajuda aqui também, né? Você só está olhando Você acaba me enxugando lá embaixo Opa, assim que vai ficar Vai querer subir na minha cabeça Fica aqui Aqui? Ai Mas na verdade Ai Você vai pular com essa corda aí, não? Pula 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 Cara, isso foi uma mega pesada, hein? Opa Hã? Não tem nada Tem nada, hein, não? É para cá, ó Olha lá, ó Ah, Lala, eu desplacei, ó Mas olha, aqui não tem nada Tem um lugar com esse outdoor aqui, né? Oh, o que que tem aqui? A gente está entendendo alguma coisa Onde mais tem que ir, pai? Não sei, cara Ah, não Ah, não Aqui só levanta a alavanca Vou tentar ir para cá Onde que tem para ir? Ah, será que é aquela bola lá? Pera aí, qual bola? Ah, não Não é aquela bola Deixa eu ver para frente se tem alguma coisa Eu estou atropelando Ó, aqui tem dois botões Pera Clica no outro botão Ah, está aqui uma bola Vou colocar aqui O que é isso? Oh Olha a contornete Pai, eu tenho que esperar ele descer É para cá, pai Oh Eu te dei uma forcinha só para subir, cara Oh, Lucas Oh, cara Ah Aí, ó Vai, ó Eu vou chegar primeiro O botão é isso? Ah, tem outro botão lá Se o meu pai quer subir, eu subir Eu gostei de subir Eu gostei de subir É engraçado O meu pai toca Sem que eu subi Opa, é para o outro lado Pronto Aí, continua Aqui lá vai ter um botão Pronto Dois mil anos depois É claro Você me atrapalhou, mano Esse lugar é difícil demais de subir, Lucas Deixa eu controlar então Oi Vai, aperta o botão Tá Ah, precisava daquelas duas bolas mesmo Uma caiu, a outra foi lá em cima Ah, você tem que pegar ela lá em cima Mas como eu pego Fica aqui Para subir na sua cabeça Ah, daqui eu já Vem cá Para subir na sua cabeça Melhor você vim cá, não Não Vem cá Como eu vou chegar aí? Ai Olha a dificuldade Vai, vai Espera, espera aí Eu lá e fui lá É para te jogar você, cara Não Vai Era para o chute deixar aí para cima Vai, sobe você na minha cabeça Um, dois, três Erro Para mim a bola já está aqui Ai, agora vai ser difícil passar ali, cara Ah, para mim vai ser fácil Você vê aqui se essa bola cair aqui Tem algum perigo de eu perder ela Ó, eu pausei o negócio Bolinha Pronto, a minha já está ali embaixo, Lucas Pico-Nico Entra aí Virou Vamos caber a bola, vem parar aí Deixa eu ver se isso Ah não, vem para o lado de cá A minha já caiu no lugar certo Vou ficar até aqui para cercar a sua Vamos lá É uma letra G Você tem que ficar do outro lado Para ela entrar Vai, já Já Ah, deu certo Ai, e agora como eu saio Não, pai, me espera Eu estou Vou só agilizar para você aqui de uma vez Aí, ó Fica para trás Olha, eu te ajudei a ser, cara Eu estou brincando Ah Uh Eita, pera Vou entrar nessa água Será que tem alguma Está pedra lá no fundo Será que tem aquela pedra? Não é Vamos lá Vou dar uma pesadinha Não sei só para me ajudar a pular Oh Você está querendo pegar impulso Assim na minha cabeça, né Deixa eu te dar um chute Oh, pai Eu vou te dar um chute para cima Aí, ó Olha a bola Nossas irmãs Como vão Aquele dia Você lembra Que ela ficava agarrada Nós dois ficava preso E agora A gente não faz Agora Picunico ficou para trás, Luca Você vai tentar doer mão, não? Não Estou brincando Como é que eu volto para sair daqui Eu não entendi Se um vai, o outro fica Como é que eu tenho que jogar as suas bolas? Ah, isso mesmo Joga o cabelo Sai do mesmo buraco Ai, minha cabeça é um picunico, não Vai, pai Espera aí Não, não Ela não podia cair, não, né Eu acho que sim Espera aí Pegou o altar e vou empurrar essa Vamos lá Dá uma pesadinha, né Ai Pera, para Passar essa fase aqui Está sendo quase impossível, cara Isso Gente, nós já vamos ficando por aqui O jogo foi muito divertido Mas Esse jogo Cada fase vai ficando mais complicado, cara É Ó, ó Gente, isso aí É a hora que eu achei o troféu Pelo menos o troféu Nós conseguimos achar, né É Então é isso aí, minha gente Tchau para vocês E até a próxima Tchau Fiquem todos com Deus Tchau